Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal, o vídeo do Demon's Souls Remake do PS5. No vídeo eu fiz várias críticas ponderadas em relação àquilo que eu acho que tinha obrigação de ser melhor num jogo que está sendo refeito em 2020 e vendido a full price com exclusividade do PlayStation 5, sendo o único jogo que você precisa de um PlayStation 5 para jogar, ou seja, é o carro-chefe da Sony para a nova geração. Claro que eu estou excluindo ali o Sonic na memória que vem com o console. Eu decidi fazer um vídeo dando a minha opinião bem honesta sobre o que eu achei do Demon's Souls, o jogo que eu comprei e que eu zerei em live com a galera com mais ou menos 20 horas, mas tudo que você fala dos jogos da From Software, dos jogos da Sony, que não seja um elogio, mas se você der um passo ali fora da linha, as pessoas vão aparecer do inferno para poder te criticar e te desqualificar sem nem ter o mínimo interesse naquilo que você tem a dizer. Eu acho que as minhas críticas foram bem honestas, a minha opinião é sempre muito clara, como água de rocha aqui no canal e eu não estou cedendo por view, não teve nenhum clickbait, nem nada disso, é só a minha opinião de sempre que eu venho dando aqui há anos já no canal. Algum inscrito me marcou no Twitter lá, num fórum, fórum Outer Space, é um fórum antigo já, o vídeo foi parar lá e as pessoas estavam discutindo, muitas lá me desqualificando, é óbvio, né? Quando você tem um avatar de boneco japonês e um teclado, filho, ninguém te segura. Então as pessoas estavam me desqualificando ali, muita gente falou que eu não joguei, que eu sou hater de Souls, que não sei o que lá, todas essas palhaçadas que a gente já está acostumado, mas a única coisa que eu falei ali foi a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Então as pessoas estavam discutindo, e isso me causou certa estranheza, se o jogo era remaster ou remake, se o jogo era remaster ou remake, sendo que essa não era o cerne da questão, se é remaster ou remake, não importa, né? O que importa é que um jogo que está sendo refeito em 2020, ele tem obrigação de ser muito, muito melhor que o jogo original. Ah, Baltar, mas ele é muito melhor que o Demon's Souls do PS3. Ele é muito melhor que o Demon's Souls. Acontece que ele não foi feito baseado no Demon's Souls do PS3, ele foi feito baseado no Dark Souls 3. Baltar, de onde você tirou essa informação? Cara, pelo que eu vi. A gente não tem essa informação concreta, a gente não sabe quanto do código original do jogo foi mexido, né? Eu não acredito que seja a versão do PS3, eu tenho certeza quase que absoluta que não é a versão do PS3 que foi mexida, e sim o Dark Souls 3, porque os jogos são muito parecidos. Então, eles fizeram algumas mudanças, a Bluepoint foi bem conservadora naquilo que eu, como um cara que estava afim de jogar o Demon's Souls, porque não eu joguei o original, queria uma experiência completamente inovadora, completamente inovadora não, mas completamente nova em relação a tudo que eu vi da From Software. e não foi assim, os caras pegaram o jogo ali idêntico, deram uma garibada nos gráficos e relançaram full price. E a crítica era que um jogo que está sendo refeito, ele tem obrigação de ser melhor, e se ele for vendido a full price, se ele for ser vendido, porque se for só um remasterzinho ali, igual a Rockstar fez lá, dá uma melhorada no gráfico lá do Red Dead Redemption 1, lança essa porra como remaster lá, não sei como é que está o preço, não tem no PlayStation, só tem no Xbox, também não tem no PC. Se for assim, beleza, agora quando você cria todo um hype, um marketing gigante, olha o Demon's Souls e tal, você espera, pelo menos eu espero, que o jogo tenha coisas novas. E o que coisas novas que você quer que seja feita? Cara, quando você tem um projeto, muita coisa, pode não ter entrado no projeto original, porque faltou dinheiro, porque faltou pessoa, porque faltou tecnologia, porque faltou tempo, muita coisa, talvez não tenha entrado no projeto original, e os caras, ah, beleza, os caras foram melhorando no Dark Souls 2, no Dark Souls 1, no Dark Souls 3, os caras foram melhorando ali, mas muita coisa, eu acredito que não pôde entrar no jogo, porque faltou recurso, na época, em 2009. E quando os caras vão refazer um jogo em 2020, eu imagino que, pô, os caras vão botar, os caras têm, na minha opinião, a obrigação de colocar tudo, tudo que ficou faltando, porque, por que que você quer ter, a mesma, experiência do original ali, eu, isso é uma coisa que eu não consigo entender, mas, os jogos da série Souls, é igual Resident Evil 4, é jogo que a galera fica jogando de cueca, os caras ficam, é, dando cambalhota ali, bota o boneco de cueca, um bastão na mão, o João das Cavernas, e faz o boneco verde, faz um monte de palhaçada, e ficam jogando ali, o mesmo jogo, fazendo speedrun, né, teve gente aí, falando que o jogo foi zerado, em 19 minutos, né, eu achei o jogo, curtíssimo, 20 horas, os caras poderiam ter adicionado, um monte de coisa, que eu, expliquei lá, no, no vídeo anterior, poderiam ter botado, mais bosses, mais fases, um monte de coisa, um monte de coisa, mas os caras, quiseram se manter, fiéis, ao original, e, com uma desculpa, de agradar os fãs, eu até entendo, que essa desculpa, colhe, porque os fãs do Dark Souls, os caras são, caralho, endiabrado, né, se os caras mudam, o mínimo possível ali, os caras iam chorar, ia ser um choro, por mais que ficasse, muito melhor, por mais que os caras, adicionassem conteúdo, os caras iam falar, que perdeu originalidade, do não sei o que, o original, continua lá, pra quem quer jogar o original, né, o novo, na minha opinião, tinha que trazer coisas novas, cara, não podia ser uma gameplay, que você pode zerar em 19 minutos, né, não é, pra mim tinha que ter, muito mais armas, muito mais armaduras, eu zerei com a segunda arma, que eu peguei no jogo, né, eu só mudei de armadura, duas vezes, o jogo inteiro, o jogo inteiro, tinha as almas lá, do dragão, né, como eu não joguei, as almas dos demônios, como eu não tinha jogado, o original, e eu sabia, que aquelas almas, eles serviam pra fazer arma, e tal, eu, tava no final do jogo, pô, como é que é, tem que falar com o ferreiro, lá e tal, como é que você vai valer ela, mas não fazia diferença, não fazia diferença, com a segunda arma, que eu tinha ali, upada mais dois, sei lá, mais três, eu consegui matar, a maioria dos bosses, de primeira, né, então, existe, existe, uma, uma forma de ganhar dinheiro, muito fácil, que é, essa mina de ouro, que são os jogos, remake e remaster, e qual a diferença? Não me interessa, qual a diferença, entre o remake e o remaster, num jogo, quando você fala da música, lá, os caras pegam a fita, original lá, e reproduzem aquilo ali, pra trazer uma sonoridade melhor, quando é um filme, um remake, o cara pega outros artistas, faz uma, dá uma nova roupagem, o filme, muda algumas coisas, no videogame, um remake, que mantém, completamente a originalidade, do jogo, do jogo original, né, mantém tudo idêntico, e muda apenas os gráficos, é um remake, um remaster, não sei, pra mim, é só uma malandragem, pra ganhar dinheiro, da dona Sony, e também da dona, não digo da Bluepoint, né, não digo da Bluepoint, mas, que a Bluepoint, deve ter sido contratada, ali, pra fazer a mesma coisa, que fez, no, no Shadow of the Colossus, que também era um jogo, que tinha a obrigação, obrigação, de ser muito melhor, do que o original, e o remaster, já tinha sido remasterizado, no Playstation 3, então, os caras tinham que refazer, aquilo ali, corrigindo todos os problemas, na minha opinião, e adicionando coisas, então, o que que as empresas fazem? As empresas querem ganhar o dinheiro, com o mínimo esforço possível, né, como é que você ganha dinheiro? Trabalhando com menos tempo, com menos pessoas, fazendo menos coisas, e vendendo pra mais gente, né, e o Dark Souls, pra isso, cara, é um prato cheio, né, tem uma porrada de fã, os caras não questionam, absolutamente nada, então, o jogo, que a Sony, poderia fazer isso, né, da forma mais simples possível, né, pra conseguir lançar, junto com o Playstation 5, era o Demon's Souls, né, até porque os outros, já foram remasterizados, Dark Souls, ah, por que não o Demon's Souls 2, voltar? Porque ia dar muito trabalho, fazer um Demon's Souls 2, né, e talvez a From Software, não tenha tempo pra isso, hoje em dia, porque tá fazendo, o Elden Ring, agora, eu acho que a Sony, ela deveria, ter exigido, que coisas novas, fossem adicionadas, chamar lá, o cara que escreveu o jogo, o cara que fez o, Simbato Yamazaki, sei lá, que fez, outros canais que sabem, o nome dos caras, cara, eu não sei o nome de ninguém aqui, pega lá o honorável Simbato Yamazaki, e fala assim, cara, o que que tinha que, tá no jogo original, que vocês não conseguiram botar, pô, não tem um boss aí, uma parada de vocês desenhar, uma outra fase, uma outra arquipedra, vamos botar no jogo novo, né, dá canta pedra pra gente aí, pra gente poder melhorar essa porra, pô, os caras vão ficar louco, né, os fãs vão ficar, todo mundo vai ficar louco, porque vai ser um conteúdo adicional, pra um jogo, e não a mesma experiência, mas não, não, os caras decidiram fazer ali, essa porra aqui não muda não, lança a porra, nota 10, lá no Metacritic, e tal, então, a gente vê, por exemplo, a Nintendo fazendo isso, né, revendendo o Mario, a gente vê a Blizzard, que fez aquele Warcraft 3, reforje vergonhoso, eu tava esperando um, um Warcraft 3, um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, né, Warcraft 2, Warcraft 3, como, com a cara de Starcraft 2, né, mas não, os caras deram uma garibadinha ali no gráfico, e lançaram o jogo, um jogo que você só consegue ver a cabeça do teu boneco, na tela, né, você vê uma construção, e a cabeça do boneco e nada mais, você não consegue dar um zoom, ou seja, nada foi melhorado ali, a não ser os desenhozinhos, nada foi melhorado, a Capcom, pegou o Resident Evil 2, né, e refez o jogo completamente, ficou incrível, incrível, os caras ganharam dinheiro pra cacete, falar, pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesmo com 3, aí no 3, o que que eles fizeram, ó, faz de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, enfia um resistance aí, pra gente conseguir, farmar dinheiro também, e o que aconteceu, o nego ficou puto, o nego caiu em cima do jogo, só que isso, não vai acontecer, com o jogo da From Software, não vai acontecer, com o jogo da From Software, se as pessoas criticassem, mais os jogos, né, quando criticaram lá, todo mundo, virou chacota, não, o Infinity, o que que a Microsoft fez, porra, não posso lançar essa porra não, né, pegou o jogo, falou, vamos melhorar essa porra aqui, o cara deve ter chegado lá com uma, com um chicote, né, pra fazer crunch nos outros, e falar, seus filha das puta, olha que o nego tá fazendo aqui, tá um rindo da gente agora, vai lá, dá a chicotada, os caras falam, trabalha direito, os caras tão melhorando o jogo, né, os caras tão melhorando o jogo, por quê? Porque as pessoas criticaram, as pessoas criticaram o jogo, precisa ser criticado, se as pessoas tivessem criticado o Cyberpunk, lá no início, quando eu comecei a falar aqui em 2018, que o jogo ia ser uma merda, né, talvez, 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 o jogo não seria esse desastre, que a gente tem hoje, mas não, as pessoas preferiram rypar o jogo, do que criticar, então, existe uma indústria gigantesca aí, hoje em dia, de jogos remaster, remake, onde os caras não tem trabalho nenhum, né, pegam ali jogos que são clássicos, dá uma mudadinha ali e tal, faz uma melhoria gráfica, e vende, porque as pessoas não vão criticar, as pessoas vão comprar, a nostalgia, como diria o mago dos videogames, é uma droga poderosa, e, bom, vocês estão só, endossando, esse tipo de prática, o jogo é um jogo ruim? Não, é um Dark Souls, para mim, nota 6, ah, por que nota 6? Talvez o original, lá, fosse nota 8, né, era totalmente inovador, ninguém tinha visto nada, daquele jeito ainda, mas depois do Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, que não funciona, não funciona no PS4, nego babo um ovo desse jogo, eu não consegui jogar, 15 quadros, horrível, uma aberração cromática horrível, cheio de serrilhado, é injogável, mesmo no Playstation 5, ainda não lançaram o patch, Dark Souls 3, Sekiro, depois disso tudo, eu dou nota 6, para o Demon's Souls, 6, um jogo bobo, simples, não tem absolutamente nada de novo, o gráfico, beleza, é ok, a música, beleza, é foda, mas não tem absolutamente nada novo, não era um jogo, para ser vendido a full price, era um jogo para estar, sei lá, 30 dólares, 25 dólares, sei lá, eu nem sei se nego vende jogo, nesses preços aí, mas cara, 70 dólares, é um absurdo, 70 dólares, os caras estão querendo, tomar dinheiro dos fãs, e fã, fã, tem que se fuder mesmo, para mim, se eu fosse fazer um jogo lá novo, cara, os últimos que eu ia querer ouvir, seriam os fãs, porque os fãs, são os caras que jogam até hoje, com boneco de cueca, com bastão na mão, faz speedrun, zero jogo em 19 minutos, ficam aí destruindo o jogo, na internet, internet, então pessoal, isso era o que eu tinha, para dizer, em relação ao, ao último vídeo, eu acho que faltou, um pouco mais de ousadia, na Blue Point, e a gente não sabe, é claro, se isso, por mando da Sony, se isso, porque a From Software, falou, não vai mexer no meu jogo, vocês vão só refazer essa porra, eu não quero que adicione nada, a gente não vai saber, mas o fato, é que é um jogo, muito caro, um jogo bobo, de 19, de 2009, com uma roupagem, de Dark Souls 3, de sei lá, 2015, 2016, nem lembro, quando saiu, o Dark Souls 3, então pessoal, é isso aí, deixa aí nos comentários, o que vocês acharam, é nóis, tamo junto, e até a próxima.